Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje, como vocês viram aqui no título, é Comprinhas na MAC, da MAC. Meus primeiros batons da MAC, eu ainda não tinha nenhum batom da MAC. Eu já fiz resenha, tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado aqui, dos batons réplicas da MAC. Que não é parecido, quem pergunta, ah, eu vou comprar porque é qualidade parecida. Não, é réplica. Tá? São inspirados apenas nas embalagens, alguns nomes são parecidos, mas não são correspondente à cor, igualzinho da MAC. Não é, tá? Se você for comprar nessa expectativa, não compre porque você vai se decepcionar. É um batom comum pra você usar no dia a dia, ele tem uma qualidade um pouco elevada aos batons nacionais. Então não pode esperar muito com o acabamento da MAC, com qualidade de batom da MAC, tá? Não, não compre. Então vamos lá. Eu estou vendendo, pra quem não sabe ainda, pra quem não me tem no Facebook ou no Instagram, eu vou deixar os dois aqui, tá? Me sigam no Instagram que eu tô postando bastante foto de MAC, entre outras coisas. Eu estou vendendo MAC original agora, tá? Eu trago direto dos Estados Unidos, todos os produtos da MAC, Maybelline, as máscaras tops da Maybelline que não vendem no Brasil. Coisas de farmácia que tem nos Estados Unidos. Agora eu vou importar também pra vocês, tá? E eu comprei cinco batons da MAC. Foi difícil escolher, eu tomei essa decisão, assim, de um dia pro outro. Então eu comecei a ver qual batom eu queria, comecei a assistir vídeo de outras meninas. Um vídeo que me ajudou... um não, né? Uma pessoa que me ajudou bastante com os vídeos dela foi a Le Barbosa. Os vídeos delas são bem legais, dá pra ver a cor direitinho, o swatch. Foi bem difícil porque a MAC tem inúmeras tonalidades de batom. Mas eu quis me jogar nos que eu sabia que eu ia usar, que não ia ficar parado. Por isso eu não investi logo de cara no Candy Ami-Ami. Eu vejo muita resenha, sei que fica legal também em morena, mas não quis me jogar porque... Eu realmente fiquei com medo de eu acabar não usando, mas já encomendei outros batons da MAC. Realmente é viciante. Então vamos lá, eu comprei cinco. São quatro regulares. O primeiro, a caixinha é assim, é o original, tá, gente? Esse daqui é o Gear About All. Tá? Então a embalagem é assim, regular mesmo. O acabamento dele é Amplified. Ele é assim, a embalagem é bem parecida com o Réplica, porém a qualidade é de MAC, né? Ele é essa cor aqui, ele é bem bonito. E eu resolvi escolher ele e não o Candy Ami-Ami, porque eu não sabia se eu ia usar, não sabia se iria ficar bom em mim. Então eu escolhi ele, que é o Gear About All. Comprei também um que eu queria muito, que vocês já me viram, acho que de batom vermelho. Se vocês não me viram aqui no YouTube, é... Deixa eu tirar o zoom. É... Quem me segue no Instagram já viu que eu comprei um batom vermelho pra usar, pra me jogar e comprei outro pra me jogar mesmo. E também a caixinha é igual, ele é o Rubiu, tá? E ele é queridinho de muitas pessoas, né? Eu ainda não passei ele nos lábios, mas eu fiz um teste. Ele é realmente muito seco e... Não sei, eu amei ele por suote na boca, então acho que ele vai ficar muito bom. Se vocês quiserem resenha de todos os batons que estão aqui, qual vocês quiserem primeiro, vocês me peçam aqui nos comentários que eu adianto a resenha, tá? Pra vocês, mas eu vou fazer de todos. Então, eu comprei o Rubiu, não sei se vai ficar porque a iluminação tá muito forte, tá? E ele é lindo, 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 lindo. Só tem essa legenda pra esse batom. Ele é muito lindo mesmo. Ó, ele até é um pouco ruim de fazer suote. Ó. Ele é esse vermelho aqui. Ele é vida, gente. Muito vida, eu tô louca pra usar. E com certeza eu vou postar a foto lá no Instagram. Como eu postei do batom que eu tô usando hoje, tá? Então, fiquem ligadas. Me sigam lá. Arroba de Volpi. Vamos pro terceiro batom, que é o Captive. Eu queria um batom que eu conseguisse usar no dia a dia, um nude ou um rosinha. Só que eu fiquei com muito medo de me jogar nos nudes e não der certo e ficar, tipo, boca morta, né, de defunto. Porque negra nem todo nude fica bom. Eu ainda não tenho um batom nude que tenha ficado bom em mim. Acho que eu tenho só um, que é da Intense. Então, assim, por ser MAC, por ser caro, eu fiquei um pouco com medo. Então, eu vou ir na loja, já que eu vou começar a minha coleção de batons e produtos da MAC. Eu vou na loja testar e vou anotando e vou comprando, vou trazendo, né, junto com as vendas. E já encomendei mais batons pra mim, então vocês vão ver mais, tipo, desse... Mais vídeo desse tipo aqui no canal. E ele é o Captive, tá? Ah, o acabamento do Rubiu é mate, vocês sabem, né? E ele é satin, o acabamento dele é satin. E eu gostei de todos os acabamentos que eu escolhi, tá? Eu dei uma lida bem rápida, assim, na internet. Coisas que eu já sabia, mais ou menos, os acabamentos da MAC e gostei bastante. Então, ele é satin. Ele é bem escuro, parece quase um vinho. Mas na boca ele fica um cor de boca melhorado. Ele é bem bonito. Deixa eu fazer aqui. Ó. Tá? Ele é puxado pra um vinho, mas não chega a ser um vinho. Ele é um cor de boca mais saudável. E o último, da coleção regular, é o Uptamp, tá? Que eu estou apaixonada em love, em totalmente vício, que é esse que eu tô usando. Aí não tá a cor real, tá? Porque eu tô usando bastante iluminação artificial, tá? Mas ele é super lindo. O acabamento dele é amplified também. Eu gostei muito desses acabamentos que eu escolhi, como eu disse. E ele é esse roxo aqui. Aí não tá aparecendo a cor verdadeira dele. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Ele é muito, 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 muito lindo. Tá? Eu coloquei foto lá no Instagram, pra vocês verem melhor, né? A cor dele. O acabamento dele é amplified. Deixa eu fazer o swatch aqui. Ó. Eu amo batom roxo. Amo muito batom lilás roxo. Não é à toa que o nome do blog é Fita Lilás Makeup. É minha cor favorita, então eu adorei. Com certeza eu vou me jogar no heroine, no violeta. Tô louca por batom roxo. E por último, é o mais bapho de todos que eu comprei. É o meu primeiro batom de coleção limitada, de edição limitada da MAC. Que é essa edição aqui, super linda, super bapho. Que é a Alluring Aquatic, se eu não me engano. Eu acho que é a Alluring Aquatic, essa coleção. Então, o acabamento dele é Cream Machine. E o nome do batom que eu escolhi, a embalagem é toda em alto relevo. Tá, ó. Ela é uma coleção aquática, como diz o próprio nome. E ela é toda em relevo, super linda. E a cor que eu escolhi é Goods of the Sea. Não sei se é assim que se pronuncia, mas eu vi algumas pessoas falando assim. Então, é isso. O acabamento dele é Cream Machine. Tá, ó. E ele é assim, ó. Super lindo, todo molhado. Um amor. Essa cor é maravilhosa. Esse alto relevo também é perfeito. Tá? O MAC vem aqui bem clarinho, em verde água. E a cor que eu escolhi foi essa daqui. A pessoa é a louca do roxo, a louca do lilás, a louca do vinho. Tá? Então, ele é um batom pro inverno bem bonito. Ele é quase bem parecido com o Captive. Tá? Ó. Ele é essa cor aqui. E esse é o Captive. Então, eu tô gostando bastante. Esses foram os batons que eu escolhi. Meus primeiros batons da MAC de muitos que ainda estão por vir. Porque eu já viciei. Antes de chegar, eu já tava pesquisando outros. Já tava anotando outros na minha listinha. Na minha wishlist. Então, assim. Eu tô desejando muito. Não tem comparação. A qualidade dos batons da MAC. A embalagem, o cheiro é maravilhoso. Tem um cheiro de chocolate. Não sei se é só comigo que eu senti esse cheiro. Mas é um cheiro muito bom. A qualidade é muito boa. Eu tô com esse batom desde a uma hora da tarde. E agora são... São 6 e 17. Então, pensa. Como que dura? Eu só retoquei ele uma vez. Mas ele não perdeu a cor. O contorno da boca ficou exatamente a cor dele. Eu só retoquei mesmo dentro, sabe? Porque eu comi, bebi. Mas ele não saiu. E o acabamento do Uptamp é Amplified. Então, eu gostei bastante. Do Mate. Eu acho que o Rubiu é Retromate. Mas tá só Mate. É... Do Cream Machine. Do Amplified Satin. Eu achei perfeito. Eu quero testar todos. Eu acho que Frost também é legal, se eu não me engano. Então, eu vou fazer um post contando pra vocês os acalmamentos. Vai ter bastante coisa da MAC agora lá no blog. O blog fica sempre aqui na tela. Então, confiram. Vai ter muitas novidades pra vocês. Tá? Eu vou fazer resenha deles. Vou fazer resenha das coisas que estiver pra chegar. E fiquem ligados. Me adicionem no Face. O Face vai ficar aqui embaixo. Ou na fanpage. Manda um e-mail. Que eu estou fazendo orçamento. Vou fazer pedidos de produtos da MAC. Produtos de farmácia dos Estados Unidos. É... Dia 30. Chega em 15 dias. Então, assim. Tá super rápido. Vale super a pena. É... Sem riscos de taxas. Porque primeiro vem pra mim. Depois eu envio pra você. Tudo tranquilo. Tudo certinho. Eu aceito depósito bancário. E cartão de crédito tem até 12 vezes. Então, aproveitem, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô muito apaixonada pelos meus batons. Eu nunca achei que eu fui... Eu nunca achei que eu fosse ter um batom da MAC um dia. E hoje eu tenho 5. E a coleção já tá aumentando. Então, em breve eu vou fazer mais um vídeo de 5 batons da MAC. Mais 5. Mais 5. Mais 5. E assim vai. E assim por diante. Então é isso, meninas. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. O nome de todos os batons vai estar lá no blog com foto. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!